Eu sei que muita gente não liga pra isso aqui, mas eu gosto muito. O The King of Fighters XV vai ser revelado dia 7 de janeiro. The King of Fighters, galera, é uma franquia muito antiga e muito histórica de jogos de luta. Até hoje, ainda é minha franquia favorita de jogos de luta. Sendo que os meus favoritos é o 98 e o 2002. É, assim, faz parte da minha infância. Eu e o Igor, a gente jogava que nem doente isso aí, fliperama e tal. Tanto The King of Fighters tem um espaço muito grande no meu coração. Eu lembro que no Playstation 1, quando eu era moleque, eu peguei no Playstation 1. Tinha o The King 97, 98, eu adorava jogar aquilo. Os personagens são muito legais. A lore do jogo é muito maneira. E como o jogo de luta é bem profundo, eu gosto pra caramba do The King of Fighters. Mas aí, né, a empresa, a SNK, teve diversos problemas. Aí teve muito jogo do The King of Fighters ruim durante aí os anos. E agora eles vão voltar, né, com o The King of Fighters XV vai ser revelado em janeiro de 2021. Tá aqui, ó, será 7 de janeiro que vai ter uma amostra de The King of Fighters XV. Mas aí teve um primeiro teaser, né, foi só um teaserzinho. Eles só mostraram, tipo, as imagens conceituais, né, tá nem animado o bagulho do Benimaru, Leona, Shun Wei e o Kyo, né, que é o, obviamente, o personagem principal de toda a franquia. Tem nada, cara, tem nada, assim, tipo, só tem desenho lápis, tá ligado? Então, não tem muito ainda o que falar, mas vamos ver, então será 7 de janeiro quando vai ser revelado.